Meu Deus, que dificuldade! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Depois de um tempinho ali, acho que uma semana mais ou menos, sem gravar vídeo, estamos aqui de volta ao YouTube para contemplar essa belezinha que é o Automobilista 2 na versão final. Vamos dar uma saída aqui, aí a gente vai conversando um pouquinho do que aconteceu e depois a gente vai para a corrida. Como vocês devem estar vendo, eu estou gravando a tela do jogo através da minha web e da minha GoPro aqui. Estou gravando a tela, o dash aqui, tem a minha fuça, enfim, é a configuração mais tradicional aqui do meu canal, pelo menos nos últimos meses. Seguinte, como vocês sabem, como vocês devem e podem ter visto, enfim, talvez não tenha visto, eu troquei a minha placa de vídeo. Não troquei o meu HD, então eu já vi um stuttering pequenininho ali ainda. Comprei uma 2080. Loucura comprar uma 2080 agora, mas apareceu uma oportunidade com um valor bem mais em conta que o comum. E eu consegui engatilhar com a venda da minha 1080 antiga por um valor honesto também. De modo que, para mim, não saiu tão caro assim. É aquilo para placas de vídeo, para peças de computador, videogame, jogo em geral, dificilmente você compra alguma coisa para ter lucro, né? Então, dentro das possibilidades ali, eu acho que eu fiz um negócio ok, fiz um negócio aceitável. Já vinha pesquisando bastante, já vinha com vontade de comprar. Eu até pensei em esperar a série 3000 da NVIDIA, que vai lançar agora, provavelmente em setembro. Mas, cara, imagina o preço que essas placas vão chegar no Brasil. Ainda mais que no começo a NVIDIA lança apenas a série 8, que no mínimo a 3.070 ali ia demorar muito para chegar no Brasil. E quando chegar, você está com aquele preço terrível que a gente tem se acostumado a ver por conta do dólar e por conta da pandemia também. Até uma limitadora, que não sei se eu arrumo isso para a corrida. Mas, enfim, essas são as minhas justificativas para ter comprado a placa, cada um inventa as suas justificativas aí, porque nunca é um negócio nacional, né? Sempre a gente compra para se divertir e é gastar dinheiro. Mas, tá bom. Eu tenho gostado bastante dela. Ela deu mais ou menos um boost de performance bem na casa dos 35% a 40%, que já é o suficiente para eu rodar todos os simuladores principais ali. Quase tudo no máximo, com exceção de um que eu já vou falar. Tudo no máximo a 60 quadros por segundo travado. São duas exceções, na verdade. O iRacing em Nürburgring, terrível. Não dá para ir largando lá atrás, com 30 carros na frente. Fica terrivelmente lento, mas, assim, é a pista mais mal otimizada da 10 horas para os simuladores. Então, eu não me estresso muito com isso, porque ali não tem jeito, cara. Ali acho que não tem nenhuma placa hoje em dia que conseguiria rodar liso no que eles estão pedindo ali. No que eles colocaram de gráfico ali. E nem é uma pista muito bonita, assim, para falar a verdade. E a outra exceção é o Azito Corsa Competizione, que é um simulador extremamente pesado, caramba, extremamente pesado de modo geral também. E eu tive que continuar. Eu escolhi colocar aquela redução de resolução lá que eu tinha falado no vídeo passado. Eu aumentei todos os gráficos no épico agora. E aí, reduzi a resolução para 90% ali. Ficou aceitável. Terrivelmente mal feita essa parte aqui. Ficou aceitável e tudo bem. De resto, o R-Factor 2, tudo no máximo, o automobilista 2 aqui, tudo no máximo, o acerto Corsa 1, tudo no máximo, a maioria das pistas do I-Racing também, tudo no máximo, com 60 quadros por segundo ali, que é o mínimo aceitável se você tem condições de colocar. Se você tem condições de colocar, você não tem condições, só cada um joga, corre, se diverte como pode. Ninguém vai se divertir mais ou menos por conta disso. Mas eu gosto de deixar 60 quadros por segundo ali, porque é a frequência do monitor, evita os gols na tela, e deixa numa atualização fluida, aceitável ali, pra gente conseguir pelo menos não ser prejudicado por isso, já que eu sou conscientemente prejudicado pela minha falta de habilidade. E é isso aí, já dei duas voltinhas aqui, tá bom, não já enchei esse setup, caralho. Vambora assim mesmo, vamos voltar para os pits, pular para o final, espero que seja tudo gravando, e vambora. Vamos para a corrida aqui, são sete voltinhas, vai ter chuva no meio da, na metade final da corrida ali, mas é rapidinho, só para dar aquela brincadeira legal, tradicional horário aqui do automobilista, esse fim de tarde lindo, dessa vez na Austrália. Largada lançada já acabou agora, lembra? Eu fiz uma largada lançada um tempo atrás, e é caótica, porque o carro ficava parado no meio do grid, eu tomava bandeira, bandeira preta de punição, agora não, tudo certinho, tudo no máximo, e na verdade, eu caí para 58, agora mas daqui a pouco estabiliza também, não importa, sinceramente. Largando aqui de trás do grid, desse jeito aqui, é bem difícil, para o hardware mesmo, então está bem tranquilo, já estabilizou em 60 de novo, justo na semana que eu resolvo trocar meu hardware, a Razer, a Razer lança a versão final, aí eu não consegui fazer vídeo no dia lá, eu estava sem placa naquele dia, porque eu tinha vendido a minha, já tinha entregue a minha, e a 2080 aqui não tinha chego ainda, aí eu devia ir para um técnico para aproveitar, para dar uma limpada, tudo, no computador, meu gabinete é muito velho, e eu tenho que deixar ele meio aberto, uma tampa ali, porque ele já não fecha mais, literalmente não fecha mais, então entra muita poeira, e aí constantemente eu tenho que levar para limpar, deveria gastar um dinheirinho a mais ali para trocar o gabinete? Deveria, mais? Ai meu Deus do céu, calma, acho que já deu o slowdown ali, passei reto, passei reto mesmo, passaria de novo, esse é o GT4, o gime da GT4, eu nem falei, a gente está em Batterist, na Austrália, no Monte Panorama, é a mesma pista que, na qual eu corri no último vídeo, sem ser do F1, com o Assetto Corsa Competizione, eu quero tentar gravar um vídeo, comparando todas as pistas, principalmente Batterist, eu quero fazer um vídeo, comparando Batterist, do I-Race, do IMS2, olha a chuva chegando, chegou rápido, isso que eu errei, será que era na primeira metade da corrida, e não na segunda? Chegou, vamos ligar o para-brisa, e a chuva chegou, mas ela vai durar rapidinho, eu coloquei 4 opções, de clima, e, e só uma, com tempestade, para dar aquele, toró de verão brasileiro, mesmo a gente, que é do outro lado do mundo, e depois, já estabilizar de novo, me deu um pepino, agora que eu fui começar a gravar, eu tinha configurado, eu tinha configurado 4 telas, aqui no computador, para deixar uma para minha namorada, poder trabalhar, para a de home office, e ela estava usando o meu computador, para trabalhar durante o dia, o meu tipo dela está muito ruim, nossa senhora, e aí eu fui mudar a resolução, e simplesmente a placa parou de, o drive, deu pau no drive, a placa parou desreconhecida, já deu aquele mini ataque cardíaco, mas aí eu desinstalei o drive, instalei de novo, e estamos aqui, não sei o que aconteceu ali, mas eu acho que eu não vou deixar mais com 4 telas não, porque eu não quero ficar, nossa, mas acho que eu exagerei na chuva, meu Deus, sabe o que vai acontecer, vai todo mundo entrar nos pits, e aí eles vão ter que entrar nos pits de novo, eu vou ganhar lindamente, porque eu vou dar uma de Rubens Barricola, eu vou ficar na pista, eu coloquei 94%, eu acho a dificuldade, eu não quero passar nervoso agora não, só quero gravar um vídeo, bater um papo aqui com vocês, e belezinha, acho que está bem legal, a versão 1.0 aqui do AMS, não é a versão final, é só a versão que eles julgaram, aceitável para, para lançar para o público em geral, tem muita coisa a ser feita, tem muito conteúdo, ah, não, nossa senhora, meu Deus, terrível, terrível, o tirote está na chuva, uia, tem muito conteúdo para ser, para ser colocado, nossa senhora, para ser colocado ainda, então não dá nem para julgar quanto a isso, mas assim, dentro do que está aqui, eu não vi nenhum bug bizarro, não vi nada, olha como que ele vai embora, não, não, todo mundo com os kits, não, não foi todo mundo não, não foi todo mundo não, a galera ficou, interessante, vou ficar também, já que todo mundo ficou, vou ficar, eu tinha até pensado em ir, para não ficar muito sozinho na pista, mas tem uma galera já que está aqui para fora, vamos ver, olha, aqui caiu um pouquinho, os quadros que o segundo agora, ai, não, 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 nossa senhora, está com muita chuva, acho que ia chover menos, nossa, está patroanando lindamente o carro, parece que vai dar, olha que bonito o reflexo, o reflexo da luz do carro no meu capô, nossa, vou usar a tática que o Schumacher falei uma vez aqui, ia sempre estar com uma marcha mais alta na hora da chuva, para pressionar melhor, para ficar mais bonitinho, se o Schumacher fazia isso, o que eu não vou fazer, tem menos torque, com uma marcha mais elevada, e aí o pé não fica tão sensível assim, meu Deus do céu, olha, eu coloquei muita chuva, cara, a gente está abrindo o tempo, nossa senhora, olha que planei, na reta, achei que está abrindo o tempo, mas está nada, agora vamos ficar na pista, controlando, na acelerada, nossa senhora, oh, para de chover, caramba, não, não vira, meu Deus, impossível, tem uma galera atrás de mim, já, eu devo ser o único retardado, que está com a luz apagada, olha essa poça d'água aqui, ai, 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 nossa senhora, que terrível, meu Deus, todo mundo de pneu de chuva, e só o manézão aqui, tem gente que não parou de novo, tem gente que está apostando nisso, igual eu, para ela ter parado já, essa chuva, que estranho, tem dois carros ali, nossa, meu Deus, para de chover, finalmente, para de chover, nossa, terrível, só tem o spray dos outros carros, agora eu fico, agora eu fico brilho, se bem, ai, meu Deus, eu esqueci do meu talho, na hora que eu coloquei isso aqui, eu esqueci que a pista fica molhada ainda, olha esse sol, está até dando calor, eu esqueci que a pista fica molhada, então assim, não vai dar muito certo, minha tática aqui, mesmo que o par de chover, de fato, parou, ai, Deus, não, 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 de novo aqui, foi, ai, meu Deus, nossa, foi ali que eu planei aquela hora, eu planei de novo, eu já sabia, que ia terminar assim, se o tempo ficou ruim, é difícil de clarear, clarear, olha que legal, sprayzão na cara, pista molhada, e tempo aberto, uma loucura, o clima australiano, estamos na quarta volta, de um total de sete, ao crispy, eu estou fazendo isso, só, da何, só, vamos só, umauy, novamente, mais moment こちら, e, eu, e, 23, para os vox. Será que eles estão querendo pneu de pista seca? Está muito cedo, ainda deveria aguentar. O truco continua aqui. Não sei nem que posição que eu estou. Nossa! É legal o GT-4, né? Ele é mais de boinha do que o GT-3, obviamente, mas parece que ele tem uma pressão aerodinâmica legal, que não deixa muito difícil. Para quem é ruim que nem eu, é uma delícia. O GT-4 do I-Hacing é legal, mas é o I-Hacing, né cara? O I-Hacing, aquele jeitão dele de querer te matar a cada curva, não é uma coisa prazerosa. Outra coisa que me incomoda muito no I-Hacing também é o Force Feedback. O Force Feedback do IMS aqui é muito mais legal de todos os outros. Eu vou pegar aqui o I-Hacing, na verdade. Estou pegando birra do I-Hacing. Não é porque eu sou ruim lá, não. Porque eu sou ruim também aqui. Vou subir a montanha. Ela vem pela montanha. Ela vem. Olha, aqui que tem a poça d'água, hein? Aqui tem o Mosquidadengue. Cadê o Mosquidadengue? Ali, olha, o Aedes aegypti. Isso, seu querido. Aqui é Lewis Hamilton, meu irmão. Aqui é Senna, não é aqui. Olha, dá até pra desligar já o para-brisa, o licuador de para-brisa. Estamos na quinta volta. Eu não sei que posição que eu tô, não sei que dá pra ver. Não sei que posição que eu tô. Nossa, 11 horas da noite. Hoje é sexta pra mim. Vai ficar esse vídeo amanhã, provavelmente. Vou ver como minha namorada vem ficar brava. Faz duas horas que eu tô aqui, eu comecei a conseguir gravar só agora. Cara, tá muito legal. Tá muito legal. Tá muito divertido pilotar isso aqui. Funcionou. Olha que legal. Tá delícia demais, cara. O Aedes tá fazendo um trabalho absurdo com a MS2 aqui. É óbvio que a gente já esperava isso. O começo ali foi um pouquinho turbulento. Algumas coisas não funcionavam direito. O pessoal não teve muita paciência. Já começou a praticar porque era o Project KS2 melhorado, ou que não sei o que. Mas não, cara. Não tem nada com o PKS2 aqui. Com todo o respeito que eu gosto de praticar os dois. minutes. Mas não tem nada com o PKS2. Mas não tem nada a ver. A diferença da física do PKS2. E como é gostoso pilotar esse carro aqui, esses carros aqui do AMS-2, tá sensacional. O dirigente aqui só tá funcionando bem. Buttrist aqui não é uma pista que permite bastante disputas, né? E do jeito que eu coloquei, eu configurei a corrida ali também, pior ainda. Então, cara, não tem nada pra falar aqui. O jogo tá leve, essas rocinhas d'água, essas coisas dão uma imersão muito legal, muito única pro simulador. Todo o conteúdo que tem nele funciona muito bem, pelo menos o que eu ando vendo. Cara, tá, enfim, tá lindo. Não tem o que falar não. O jogo tá extremamente leve, extremamente bonito. Eu vou gravar outros vídeos com isso aqui, porque tá muito legal. Eu coloquei meu 94% achando que eu ia... ...nadar de braçada, com o perdão do trocadilho por conta da chuva aqui, mas, né? Não consegui, obviamente. Vou culpar o pneu. O pneu não tava bom, o pneu tava meio curado. O carro tava sem alinhamento. Faltou um alinhamento, um balanceamento ali. A relimboca da parafuseta não colaborou. E aí a gente... Eu não sei nem que posição que eu tô, eu não consigo ver. Ah, tá em décimo. Acabei de, acabei de enxergar aqui. De localizar. 11 horas da noite. Décima posição, onde é que tá passar esse? Secou bastante já a pista, né? Delícia, cara, tá delícia. Que delícia. Opa! 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 Pode vir tudo legal, meu. Eu bati, ele voltou com tudo pra cima dele. vamos lá isso aqui é treta, meu irmão isso aqui é treta isso aqui é UFC olha lá da loda lado a lado na subida da montanha muito bom, muito bom cara, os lugares das poças são muito legais porque é justamente onde tem uma baixadinha no asfalto ela fica acumulada ali é isso aí, meu querido nona posição tá bom não bati muitas vezes só batidinha de leve ali batidinha de chuva batidinha raiz e cá estamos últimas curvas vou tentar não errar do lado igual no Acid Corsa Protecione e eu só tenho coisas boas pra falar do AMS 2 o trabalho da Razer Studios dos conteúdos do gráfico da otimização das coisas aqui não, 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 mentira mentira, mentira meu Deus senhores é isso aí só coisa boa pra falar do AMS 2 Robert Thompson Pavel Cochin Alexander Nabutovsk não sei quem sabe é... coloca nos comentários aí o que vocês acharam o que vocês estão achando do AMS 2 se vocês já compraram ele se vocês pretendem comprar se vocês não pretendem comprar enfim compartilhe aí e outra coisa procura por Automobilista 2 Razer Studios no Facebook que é um grupo que eu tenho que eu criei do AMS 2 pessoal tem mais de 1.200 pessoas já lá 1.300 eu acho 1.300 pessoas lá já e entra lá que tem bastante coisa legal acontecendo naquele grupo também beleza? no mais é isso aí espero que tenham gostado do vídeo deixa like, comenta, compartilha a gente se vê muito em breve em mais um upload aqui na garagem do grupo beleza? falou pessoal tchau, tchau